Fala galera da torcida Tricolor, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Turbina na área para falar com você a respeito do São Paulo. O São Paulo tem um duelo difícil pela frente nesta quinta-feira contra o Coritiba, o jogo no Couto Pereira às 8 horas da noite. Informações importantes do treino do São Paulo já em preparação para este jogo. O São Paulo tem cerca de 26% de aproveitamento fora de casa contra o Coritiba que tem 100% de aproveitamento no Couto Pereira. Será um duelo difícil. Eu vou trazer informação do treino do São Paulo que se reapresentou de olho neste duelo pela décima rodada do Campeonato Brasileiro. Informações também do futebol feminino. Fê Palermo é convocada para a Seleção Brasileira de Futebol Feminino e pretende disputar a Copa América. Vamos trazer informação a respeito da Seleção Brasileira de Futebol Feminino e também informações do Futebol Feminino do São Paulo que venceu mais uma pelo Campeonato Brasileiro e está no G4 e se mantém ali em cima na tabela. Informações também do sorteio da Copa do Brasil. Vamos conferir os possíveis adversários do São Paulo. Tem duelos difíceis pela frente. Pode acontecer vários clássicos estaduais na oitava, ou melhor, nas oitavas de final da Copa do Brasil. Mais uma vez, meu agradecimento pela sua presença aqui no canal. Se inscreve, ativa o sino de notificações e assim que subir o vídeo, a plataforma vai informar você. Meu agradecimento pela sua disponibilidade de tempo aqui no Turbina Tricolor. Deixe o seu like maroto para fortalecer aqui o canal. E o meu obrigado para você. Nós vamos conferir as informações do São Paulo. O elenco do Rogério se reapresentou. De olho no duelo contra o Coritiba, o São Paulo está fazendo um treinamento diferenciado. Esse treino foi dividido em três partes. Primeiramente, houve um trabalho com todo mundo ali, tanto aqueles que jogaram contra o Havaí, como aqueles que não jogaram ou que estavam relacionados, mas acabaram não entrando em campo. Então, houve ali um ajuste tático para esse primeiro momento de treino no São Paulo. Dividido em três grupos, todo o elenco participou dessa atividade que teve orientação técnica do Rogério Senna. Depois, houve um trabalho diferente. Quem atuou contra o Havaí foi fazer um trabalho de recuperação muscular, um trabalho mais tranquilo ali, regenerativo. E quem não atuou contra o Havaí, ou que jogou menor parte do tempo, fez um trabalho de ajuste tático, de preparação física diferenciado para o duelo contra o Coritiba. E mais informações nesse treino. Na terceira parte do treino, houve um duelo de oito contra oito em campo reduzido. O Rogério Senna costuma fazer bastante isso. Então, ajuste tático ali, posicionamento, é aquela parte que o Rogério Senna acerta alguns detalhes, que no jogo o São Paulo acaba, às vezes, deixando, deixando a desejar, acaba tomando gol besta por conta desses erros de posicionamento. Então, o Rogério Senna trabalhando essa parte. Mais uma vez, Andrés Colorado está fazendo a parte de regeneração muscular, fez o trabalho em campo com o elenco, mas talvez não deve seguir ali como opção do Rogério para time titular. Talvez ele entre aos poucos quando estiver 100%. Ficaram fora, né? E estão fora do São Paulo no momento. Gabriel Sara, Nicão e também o Tales Costa, que fizeram um trabalho de recuperação no Refis, o Gabriel Sara vai ficar mais tempo fora, né? Mas o Nicão e o Tales Costa, que já estão pelo menos há quase um mês fora, devem voltar aos poucos, né? Nesse trabalho de recuperação. Com entorce no joelho. O Alisson também ficou fora desse treino. Ele teve um entorce contra o Havaí, está em tratamento, deve ficar pelo menos fora neste jogo contra o Coritiba e deve voltar só na próxima rodada, né? O São Paulo que tem o duelo nesta quinta-feira pela décima rodada do Campeonato Brasileiro. Então, o treino do São Paulo, dividido em três vezes ali, um pouquinho o time titular, né? Depois aquele outro oito contra oito em campo reduzido, ajuste tático e técnico. Vamos ver o que o Rogério Senna vai fazer de preparação para esse time. Chegou agora a época, né? O tempo que o Rogério tinha falado de decisões e jogo de meio de semana e final de semana. Vamos ver qual é a prioridade do Rogério Senna. Copa do Brasil, Sul-Americana ou Campeonato Brasileiro. Informações do futebol do São Paulo no futebol feminino. O São Paulo venceu o Crespon pelo Campeonato Brasileiro, chega a 23 pontos e permanece na quarta colocação do Campeonato, né? O São Paulo que se mantém ali em cima conquistou a segunda vitória fora de casa. O jogo que aconteceu em Ceilândia, no Distrito Federal. E o São Paulo, mais uma vez, indo bem no Campeonato Brasileiro Feminino. Parabéns para as meninas, exclusivamente para a Giovana, a Rafa Travalão e a Clara que fizeram os gols da partida. O São Paulo que venceu por 3 a 1. Fê Palermo é convocada pela Seleção Brasileira. O jogo que acontece de amistoso contra Dinamarca e Suécia acontece aí no final deste mês, né? Praticamente os jogos no dia 23 e no dia 28 de junho. O São Paulo que enfrenta dia 24 de junho e dia 28. O São Paulo enfrenta Dinamarca, depois enfrenta a Suécia, os amistosos, em preparação para a Copa América Feminina de Futebol. Parabéns a Fê Palermo pela convocação. Tomara que ela consiga chegar também à Copa América. Seria muito importante para o São Paulo ter uma representante no time feminino na Seleção Brasileira. Informações agora da Copa do Brasil. Pelo menos, né galera, vamos tratar aqui. Tem os quatro grandes de São Paulo, pode acontecer clássico, né? Tem pelo menos três grandes de Minas e três grandes aí do Rio de Janeiro, né? Então tem várias possibilidades de clássico nas oitavas de final da Copa do Brasil. O sorteio que acontece nesta terça-feira, às três horas da tarde. Então os classificados, ó. São Paulo, Santos, Corinthians e Palmeiras são os quatro. Aí do estado de São Paulo, em Minas tem América Mineiro, Cruzeiro e Atlético Mineiro. Aí depois tem no Ceará, Fortaleza e o próprio Ceará. E no Rio de Janeiro tem Botafogo, Fluminense e Flamengo. Além disso, tem também aí dois times que estão na Série B, né? É o caso do Cruzeiro e do Bahia. E o Bahia, que foi o campeão da Copa Nordeste na última temporada, é inserido agora nas oitavas de final. Além disso, o campeão do Campeonato Brasileiro da Série B do ano passado, que é o Botafogo, também inserido. E os outros vêm oriundos da Libertadores. Além disso, soma-se aos que vêm da primeira fase, né? É o caso do São Paulo, que vem desde a primeira fase da Copa do Brasil. Até o momento, o São Paulo arrecadou cerca de 7 milhões de reais. Se avançar as quartas de final, pode também conquistar aí mais 3 milhões de reais, né? Os jogos que acontecem na Copa do Brasil. Os jogos de idas marcados para 22 e 23 do mês de junho. E as partidas de volta, dia 13 e 14 do mês de julho. Mas essas datas podem ser alteradas dependendo dos confrontos, porque tem mais duelos pela frente, né? Clubes que têm Libertadores, clubes que têm Sul-Americana e também o Campeonato Brasileiro. Então, pode mudar a data dependendo aí da CBF, tá certo? Mas os confrontos estão previstos para essas datas. 22 e 23 deste mês, do mês de junho, e 13 e 14 do mês de julho, né? Até o momento aí, o São Paulo que vem disputando desde a primeira fase, ó, tem arrecadado pelo menos a premiação acumulada em 7 milhões e 600 mil, né? Cada time, né? Cruzeiro, Ceará, Santos e São Paulo que vem desde a primeira fase da competição. Os outros que seguem com o menor número, né? O menor valor arrecadado são os clubes que entraram agora, que não fizeram as primeiras partes ali. Em seguida vem Atlético Goianiense e Goiás com 7 milhões e agora inseridos com 4 bilhões e 900 os times que vêm, os clubes que vêm da Libertadores. Então, parabéns aí, o São Paulo tem pelo menos um pouquinho de grana aí pra contar, né? 7 milhões arrecadado na Copa do Brasil é uma excelente grana, né? Agora, vamos ver se o São Paulo avançar pras quartas, tem pelo menos mais 3 milhões nas contas, né? E o São Paulo que tá precisando de uma graninha, não é verdade? Mais informações do São Paulo Futebol Clube eu trago pra deixar você informado. Por isso, se inscreve aqui no canal, é de extrema importância a sua inscrição. Se você é novo inscrito, muito obrigado pela sua presença aqui, eu conto muito com o seu apoio. Se você ainda não é inscrito, se inscreve, ativa também o sino de notificações e deixa o seu like aí pra fortalecer o canal. Muito obrigado pela sua presença aqui, o São Paulo é o tricolor do Borubi, o clube da fé, aonde a moeda cair em pé. Eu volto à noite pra trazer informação do jogo do São Paulo na Copa do Brasil, do adversário do tricolor. Vamos torcer pra que o São Paulo consiga aí uma boa, um bom adversário, né? Talvez aí o Goiás, né? Atlético Goianiense, tem uns times aí que dá pra gente enfrentar. Mais uma vez, muito obrigado pela sua presença, um forte abraço, valeu!